Yo, qual é? Sou Miki Sabe Sou Miki Sabe No te brinca, no te brinca Sou Miki Sabe 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 Flangosi, kodeša pa manjan Sabi ma tempo ta leba, me mu senor Flangosi, kodeša pa manjan Bonho de tempo ta leba, me mu ti te chora Flangosi, kodeša pa manjan Tu mori no lempa, no vivi sem conchi nao sa ora Agh, angh, angh, angh... Eu sou o cabuquei Você me magua, você me mudou terrível Eu sou o cabuquei Eu sou o cabuquei Eu sou o cabuquei Se inscreva. Se inscreva.